E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco da partida de ontem entre Portugal e Suíça pela Nations League. Vou conversar bem rapidamente, um pouco por cima, tá? Não é uma análise aqui da partida dos 90 minutos. E eu nem vou trazer um react aqui dos melhores momentos, porque senão o EF, ó, nem mim depois, né? Então vamos conversar rapidamente. Eu nem tirei a roupa do trabalho, porque daqui a pouco tem que ir pro curso. Mas vamos lá, né? Vamos tentar postar ainda hoje. Então não vai ter quase quarto nenhum, o vídeo vai bem cruzão mesmo, então calma aí, calma aí. Partida de ontem, segunda partida de Portugal pela Nations League. A primeira partida foi contra a Espanha, que, né, como todo mundo sabe, deu empate de novo. Porque Portugal e Espanha, ninguém pode ganhar, é só empate. E na partida de hoje foi contra a Suíça, que, cara, virou uma goleada. Só no primeiro tempo foi 3x0 ali, o negócio já ficou, ó, acabou os suíços, acabou. Foi um resultado muito bom, porque no primeiro jogo da República Tcheca eles ganharam da Suíça por 2x1, se eu não me engano. E aí agora eles empataram com a Espanha. Então se Portugal tivesse empatado com a Suíça, ou até perdido, cara, ia ficar meio complicadinho ali. A República Tcheca ia disparar ali na liderança, então foi um bom resultado. Que tornou Portugal líder do grupo agora. Papai Cris novamente, avassalador. O Robozão fez dois gols, os dois foram no primeiro tempo, e agora ele tá com 117 gols, né, pela Seleção. Disparou com o maior artilheiro de Seleção, esse cara tem 117 gols, meu Deus do céu. Tem atacante aí que tem 30 anos e não tem isso na carreira. O cara tem na Seleção esse tanto de gols. O outro gol foi do William Carvalho, que foi o primeiro, e o João Cancelo também fez um golzinho ali, que decretou os 4x0. Já tava até esquecendo. Calma aí, deixa eu pegar aqui, porque tá... Vou pegar essa daqui mesmo, eu tenho a outra, número 1, mas tá ali pra baixo, eu não vou conseguir pegar. Mas, né, como vocês sabem de costume, eu não vou botar o uniforme agora, né, o manto aqui de Portugal, mas vai estar aqui do meu lado. Eu acho mais bonito o uniforme 1, mas esse daqui também eu acho lindo demais. Agora o próximo confronto de Portugal, no dia 9 do 6, se não me engano, quinta-feira, deixa eu dar uma confira, é isso, quinta-feira, às 3h45, eu também não vou conseguir assistir. Até esqueci de avisar, mas eu não consegui assistir o jogo, tá, já tô deixando bem claro. Por isso mesmo que eu não tô fazendo análise, porque eu não vi o jogo. Próximo jogo é contra a República Tcheca, e apesar da República Tcheca não ser aquela, a seleção, mano, os caras ganham da Suíça e empatou com a Espanha. Então, é importantíssimo o Portugal ganhar ali da República Tcheca, porque pelo menos ele se dispara ali na liderança. Cara, que jogão, pelo que eu fiquei sabendo, Portugal jogou bem melhor que no primeiro jogo, a galera reclamou bastante de Portugal no primeiro jogo. Eu não assisti nenhum dos dois, já tô deixando bem claro, mas comentários que eu vi na internet que Portugal no primeiro jogo contra a Espanha não jogou tão bem. Já nesse segundo jogo, o time jogou bem melhor que no primeiro. Não tô falando porque o adversário era mais fraco, mas a questão do time jogar em si, sabe, não é que a Espanha neutralizou Portugal, mas é porque realmente Portugal jogou o pior primeiro jogo. Foi o que eu vi na internet, não sei se é verdade, sei que é de Portugal, sei que assistiu o jogo, comentei, é verdade isso, Portugal no segundo jogo jogou melhor contra a Suíça. Cara, no papel, Portugal tem uma das melhores seleções do mundo, no papel tem. Agora tem que ver na prática, né, porque eu sinto que em alguns jogos parece que, né, mas, pô, no papel é uma seleção magnífica. E é isso, rapaziada, um vídeozinho pra gente conversar um pouco aí sobre essa partida, sobre esse campeonato que, né, tamo em busca aí do bicampeonato. Somos os primeiros campeões, temos que ir atrás do Bia agora. E é isso, eu quero saber de vocês se vocês assistiram o jogo, de onde vocês assistiram, porque o jogo, se eu não me engano, foi no José Alvalade, foi lá em Portugal, então, comentei aí. Às vezes você tava lá no estádio, se você assistiu em casa, assistiu com a família, comentei que eu quero saber de todo mundo. E muito obrigado por vocês assistirem até agora, só um vídeozinho pra gente se contrair e conversar, bater um papo aí sobre o jogo, sobre o campeonato. Não é uma análise, eu sempre deixo claro aqui, você que acompanha o canal já sabe, mas você que não acompanha, é mais um bate-papo relax aqui, né. Mas é isso, até o próximo vídeo, me esquece de seguir as redes sociais, meu Instagram tá na descrição, até mais, fui que eu tô correndo, tô atrasado, preciso comer, ai meu Deus do céu.